Eu fiz um juramento, que eu sustentei ele até hoje. Só que antes eu fazia ele pelos motivos errados, movida pelo orgulho. A vida inteira, em tudo que eu fiz, eu estava sempre nos primeiros lugares. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo. Afinal de contas, né? Eu decidi que ia fazer tudo muito bem feito, então eu precisava ser elogiada. Eu não conseguia mais garantir as minhas notas 10, 9, meio, 10, com o meu ritmo de trabalho. Eu aprendi a preparar pesca, cola. Parecia bula de remédio, que tão pequena a letra. Camila, por que você diz isso aqui? Porque isso é caráter, isso é mentira. Pra sustentar um juramento de uma mulher que não ia ser repreendida por ninguém, que eu disse que ninguém nunca mais ia segurar a minha mulher e dizer que eu era qualquer coisa, que eu não fosse, nem que isso me faça mentir, errar, colar, manipular, jogar, seduzir, enrolar. E o que você tem feito pra sustentar os seus juramentos? O que você tem relativizado de mentira? O orgulho fez isso com a minha vida. E o que ele está fazendo com a sua? O orgulho fez isso com algumas pessoas que não fizeram só, mas nós fizessem todas as minhas notas.